...da saúde, né? Ah, agora só que legal! Essa é uma dica que vai te ajudar e muito. Sabe o quê? Dica pra pele e cabelo. Probentol Derma Hair Spray tem alta concentração de dexpanthenol. O que é isso? Ele promove uma excelente hidratação. Probentol Derma Hair Spray pode ser adicionado ao creme de hidratação, pele e cabelos também. A sua versão spray que você tá vendo aqui, ó, facilita borrifar o produto diretamente nos cabelos úmidos e com um finalizador ou até um levin. Ah, pode ser usado também no rosto, hein? Ele vai hidratar e umedecer a pele seca. Aquela, sabe, com sensação de folha seca mesmo? Vem aí no vídeo, ó! Preciso descobrir um produto melhor pra hidratar meus cabelos. Oi, gente! Eu tô usando esse produto aqui, Probentol Derma. Ele é composto de dexpanthenol, que atua diretamente na hidratação dos fios. Probentol é o único que eu encontrei em spray. Muito mais prático, né? E dá um resultado ótimo. Eu testei e tive resultados maravilhosos. Uau! Curti! Probentol Derma. Mais que uma hidratação. Viu? Tem uma linha completa. Você encontra a Probentol Derma Hair Spray e toda essa linha Probentol nas melhores drogarias em todo o Brasil. Bom, Probentol, claro que uma hidratação a mais na tua vida. Aproveite e peça já o seu. Bom, vamos para o nosso Departamento de Jornalismo? Luciana Magalhães...